Quero conhecer, quero exalar mais que Deus O meu melhor, quero te dar e derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração Se no meu campo errar o caminho, meu coração tu amará Por ti, abraça-me com tua misericórdia Vem ninguém me ouvir Faz a outra que você sabe, a primeira que você aprendeu Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo Vinte e quatro horas e ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor Estou Você mudou Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei E eu não vivo mais sozinho, mas vinte e quatro horas e ainda assim é muito pouco Você plantou Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Vai! Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você Senhor estou Apaixonado, 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 apaixonado por você Senhor estou Senhor, nesse tempo levanto uma geração de adoradores apaixonados por ti Estou Leon é você e que você vem Vai! Aleluia! Laura! Apaixonado, 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 apaixonado por você Senhor estou Apaixonado, apaixonado por você Senhor estou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor!